Olá pessoal, tudo bem com vocês? Bem-vindos ao canal. Eu sou Sté, fundadora do portal criardeias.com, um site onde você aprende costura e artesanato de uma forma divertida e fácil. E no vídeo de hoje eu vou sanar uma dúvida de vocês que é sobre como costurar viés. Sim, hoje a gente vai fazer uma costura em viés, tá bom? Com aqueles tecidos, né? Frente com frente e costurar o viés, tá bom? Então eu vou explicar direitinho que linha que eu usei, qual é a agulha, quais são os tecidos que eu usei para fazer o viés, tá bom? Inclusive, se você não sabe como fazer o viés, tá? Eu vou deixar o link aqui na descrição com o vídeo pra você, com o passo a passo de como fazer o viés, tá? De qualquer tamanho que você quiser aí, tá? Então naquele vídeo eu explico tudo direitinho pra você fazer viés aí na sua casa, tá bom? Ensino como você fazer a régua de viés, inclusive, tá? Então se você não assistiu aquele vídeo ainda, assiste aquele vídeo lá, depois você volta aqui, ok? Então, sem mais delongas, se você ainda não faz parte do nosso canal, veio aqui, caiu de paraquedas e não faz parte do canal, se inscreve, deixa o seu joinha, tá bom? Se inscreve aqui no botãozinho vermelho. Então, também me segue nas redes sociais, se você ainda não me segue, sempre tô colocando os bastidores aqui do canal lá no meu Instagram. E se você não participa do nosso grupo de costura, link na descrição também, ok? Agora sim, roda a vinheta! Então, eu já estou aqui com o meu viés e com o meu tecido, tá bom? O meu viés é feito de tricoline, o meu tecido aqui é como se fosse, sei lá, uma peça ou uma costura criativa, aqui é só um teste pra vocês verem, tá bom? Então, já tenho aqui, ó, frente com frente, tá bom? Já tenho uma costura aqui de um centímetro, tá bom? Não sei se vocês vão conseguir ver, mas a minha costura aqui é de um centímetro, tá bom? Qual a finalidade do viés? O viés é pra cobrir a costura ou aumentar uma barra, tá bom? Se você cortou o tecido errado e você tinha que deixar uma barra de mais ou menos três dedos e cortou o tecido todo, o viés é uma ótima oportunidade pra você ter uma barra até diferente, tá bom? Pode ser do mesmo tecido ou pode ser de um tecido estampado, liso, do jeito que você quiser, ok? Então, vamos lá! Eu já tô com o meu viés pronto, tá bom? Ó, viés de dois dedos de dois centímetros, tá bom? Se você não sabe como é que faz viés, já tem um vídeo aqui no canal super explicadinho sobre viés, tá? Você pode fazer viés de qualquer tamanho, tá bom? Então, passa lá no vídeo, o link tá aqui na descrição, corre lá, tá bom? Voltando aqui ao assunto, então, o que que eu vou fazer com o meu viés? Eu vou colocar ele aqui, ó, tá vendo que ele tem essa abinha aqui? Então, a minha costura vai ficar aqui em cima, tá? Ah, Sté, se minha costura fosse de dois centímetros aqui, então, a costura ia ficar em cima desse ponto aqui, tá bom? Então, como a minha costura é de um centímetro, a minha costura fica aqui, assim, ó, tá vendo? Ó, minha costura fica aqui, tá vendo? Minha costura aqui e o viés aqui, ok? Então, vou posicionar ela direitinho aqui, tá? Então, já sei que eu tenho um centímetro de costura. Vou posicionar a minha outra peça por cima, tá? E vou alfinetar, tá? Por que alfinetar? Porque eu já sei que a minha peça, ela tem que passar, a minha costura vai ter que passar aonde eu alfinetei. E aí, você já tem uma base pra você costurar, tá? Então, quando você for fazer viés, alfinetar é sempre bom, ok? Agora, é só ir pra máquina. Aqui na máquina não é muito difícil, ok? Vou usar o pé calcador de uso geral, tá? Agulha 9014, a agulha pra tecidos médios. E a linha, eu estou usando linha preta no carretel de cima e linha branca na bobina. As duas são 100% poliéster, ok? Então, vamos lá. Eu já vou tirar aqui o meu alfinete, mas antes eu vou reparar que pra mim costurar, eu tenho que deixar o alfinete, tá? Porque eu alfinetei aonde eu vou passar a minha costura pra mim se basear nisso, ok? Então, eu vou ver onde que tá o meu alfinete e vou colocar ele bem rente a agulha aqui, ok? E já vou tirar aqui o meu primeiro alfinete, tá? Porque eu já sei que esse daqui eu vou ter que passar aqui por cima. Vou abaixar o pé calcador. Então, eu vou passar a costura por aqui, bem rente, ok? Costura reta, tensão 3, largura e comprimento também 3. Vou usar o ponto reto, ok? Então, já coloquei aqui na agulha, no tecido. Vou dar o retrocesso e só continuar a costura. Lembrando que você tem que guiar o tecido pra que a costura fique reta. Senão, a costura de trás vai sair errado, ok? Feito isso, a costura vai sair assim. Eu não sei se vocês vão conseguir ver, porque a linha, ela é preta. Então, no tecido marrom, não sei se você vai conseguir ver, tá? Aqui, ó, assim, tá vendo? E essa é a parte da frente, ok? Então, ela vai ficar assim. Ó, eu vou até dobrar pra vocês verem aonde fica o meu tecido, ó. Aqui, essa pontinha aqui, ó, essa base aqui, é aonde tá o meu tecido lá dentro do viés, tá vendo? Ele fica isso pra dentro do tecido. E o resto é só o viés mesmo, tá vendo? Se você quiser, existe algumas técnicas com viés, que tem gente que coloca manta aqui por dentro pra ficar bem fofinha, né? Pra ela ficar bem reta, bem plana, tá? Mas caso você não queira fazer isso, que é uma técnica um pouco mais difícil, né? Então, não precisa. É só você manter o viés a si mesmo, tá? E ele fica assim, ó, tá? Aqui do lado, caso você queira fazer uma costura, você coloca essa parte aqui, ó, pra dentro, tá? Que é o canto, né? Se você não for fazer nada aqui pra dentro, você só coloca o canto aqui pra dentro, assim, ó. Faz uma dobra pra dentro, tá? Ó, assim, tá vendo? E passa uma costura aqui. Simples, simples, rápido e fácil, tá? Não, não precisa de ter muito trabalho, ó. Aí ela fica bem uniforme, ok? Caso você for fazer alguma outra coisa aqui por cima, aí é só você cortar aqui e continuar, ok? Agora, eu quero saber de você e do outro lado o que você achou desse vídeo, tá? Eu sempre falo isso em todos os vídeos, mas eu quero mesmo saber do que você achou. Deixa aqui nos comentários, né, que seja um Ai, eu gostei, ai, ficou legal, ai, não gostei, ai, dislike, ai, like, ok? Deixa aqui nos comentários o seu feedback, que me ajuda muito a construir um canal feito pra vocês, ok? Porque esse canal aqui só existe porque você do lado tá assistindo, ok? Então, deixa aqui nos comentários o que você achou, se você tem alguma dúvida em relação ao viés, aos tecidos, tudo bonitinho que eu venho aqui e te respondo, ok? Então, pessoal, é isso. Espero muito que você tenha gostado desse vídeo. Se você ainda não, deixa o seu like. Deixa o seu like e se inscreve no canal se você ainda não é inscrito, ok? E me segue nas redes sociais pra gente ficar juntinho, ok? Muito obrigada por ter assistido até aqui. Um grande beijo e até o próximo vídeo. Tchau! Transcrição e Legendas por Querida Criança de Deus